Ora, turma. Aqui do lado da missão, tá? Por que os deuses são tão cruéis? Por que fizeram isso com... Neved, que tristeza te aflige. Vi... Viemos pra rezar pelo Ícaro. Pra fazer uma oferenda. Pra vitória dele também na próxima vida. Mas... Mas... Devagar. Eu estou ouvindo. Bandidos azuis apareceram. Riram da nossa tristeza. E meu filho Halius cuspiu na cara deles. E então eles bateram nele. Mataram ele. Depois roubaram um busto do Ícaro e fugiram. E agora... Meu filho mais novo, Icários... Correu para a costa. Indo atrás desses demônios azuis. Eu temo... Que ele se vá pra junto do irmão. Viemos em luto pelo nosso herói. E agora minha família... Está destruída. Imploro, Medjai. Salve meu último filho. Por favor, não deixe ele morrer. Volte pra casa. Tente descansar. Eu vou atrás dele e em breve vocês estarão juntos. Música Música É loucura Você aí, pare O que você está querendo, idiota? Ah Porra, vergonha Vou ser feliz Vou acertar ele Temos que acompanhar Não tem nada aqui Chega, morra Vou arrancar suas tripas Alarme, atacar Caralho, não para de perfusir Posso acertar Vou arrancar suas tripas Olha, porra, da lei Eu durmo em cima dos meus restos aqui Se eu encontrar você É meio caro Ei Quem é você? Motherfucker, me adi Se deitar Não tem nada Se você é Guiordi, eu deitei e vou dormir. Eu já avisei isso aí. Quantas vezes eu já avisei isso aqui na live, amor? Bom, Amon, me salve. Obrigado. Era bem desagradável lá dentro. Você matou todos. Desgraçados, mereciam morrer. Me leve para um lugar seguro. Aí falamos. O Guiordi, se deitar. Esse local seguro é longe, hein? Pronto, é seguro já, já. Eu ia matar todos eles. Só era meio difícil conseguir sair daquela jaula. Você foi preso. Eu vou deixar você perto do navio. Idiote. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Eu 감사합니다. Boa noite! A Georgiana Você vai deitar ou vai deitar? Pergaminho Precioso 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 A A A A A A Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Como é que ela quer atirar meu demônio? Nós ainda não encontramos o homem que matou o rémulo. A alma de nosso filho se encherá de felicidade quando eliminarmos essas pessoas. Agora você é meu medjai. Protetor da verdadeira faraó do Egito. E então que seja, essa noite vamos beber, celebrar e amar. Como amei. Amanhã... Não, põe primeiro na boca. Não, põe primeiro. Tem que pôr primeiro. Estão direito, gente, falei isso. Eu disse para ela voltar. Você, Neb, é jovem e tem pernas fortes. Perfeito para o que eu preciso. Um bombo chegou há pouco tempo. Mandei Rui a ir pegar ele, mas ela é muito molenga. Deve estar de olho no mestre de armas. Se eu vir ela... Esqueça ela. Eu quero minha carta. Corre até a torre de pombos e pegue ela. Toda notícia é valiosa ultimamente. Entendo, feitor. Verei o que posso fazer. Hã? O que você falou? O que você falou? Por que você não acreditei mesmo? Hã? Está muito desacreditada. O que você falou? O que você falou? É o que você falou? O que você falou? O que é isso? 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 O que oque! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Morías para... É algo que interésse. Ofeelho me na fixeisim. Idiótim. Se tío? Sáion da frente. Ipónax é... Ofeelho me na fixeisim. 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 Tchau. Aí eu falei. Não é o seu porco que me refiro. É a sua mulher! Vai, Eck. Nossa, já faz o quê? Uma década? Mais? Você deixou o Siuá há bastante tempo, e deixou também o seu nome? Tive que deixar. Cláridas é um nome melhor para o hipódromo. Lembra dos cavalos que montávamos em Siuá? Aqueles pangarés. Pensei que você nunca iria embora de lá. Ah, Siuá. Pequena, pobre e feia. Sua única beleza era a Aya. O lugar mudou muito? E ela? Tudo muda. As pessoas também. Ah! Preciso de mais uma. Poxa. Fiz uma atuação ali, hein? Me viu. Licença, Neb. Não está você? Ouviu Cláridas dizer que vocês montavam juntos. Meu pai, ele patrocina os verdes. E estamos atrás de um bom corredor. Só vim aqui para beber e para esquecer. Deixa ele, Nikias. Esta noite temos homens de verdade bebendo. Venha, Bayek. Vou te mostrar uma coisa inspiradora. Galerinha morena. Vamos ver o que é dominado da sua voz. Vou deixar você pra trás! Para onde está me levando, Senefer? Poxa, Cláridas! Não sou mais Senefer faz anos. Ah! Por que você mudou o seu nome? Para se dar bem no hipódromo, é preciso ser bem visto pelas casas gregas. Ou seja, um nome grego. Você abandonou seu nome? Sua terra? Siwa não era nada pra mim. Os gregos podem nos desprezar, mas que se danem! Eu como e bebo bem com o que ganho. Não tenho ambição de correr no hipódromo. Você? Não, nunca! Eles torcem por mim. E você precisaria de um patrocinador. Uma biga de verdade. Mas o Ícaro? Esse era um herói. Sabia que ele venceu mil corridas? E sobreviveu a duas mil? Veja como amavam Ícaro. Você adotou os deuses deles também? Ah! Gere! Dei prática? Os nossos nunca fizeram nada por mim Teve sorte que fui embora, se tivesse ficado, Aya seria minha Você é um bêbado e um babaca Eu tive que abrir mão de muita coisa Ah, o mundo é cruel Você sempre me desprezou em Siwa, você se achava melhor Eu nunca Tanto faz, já achei minha fama A que custo? Abandonou sua casa, seu nome e seus deuses? Você escolheu isso E agora não me falta nem dinheiro, nem mulheres Você sempre quis glória Mas nem todos querem isso E você só queria Aya e o pequeno Bayek O que te fez abandonar o seu sonho? Chega Aya Está vivo? Que cheiro. Por favor, espiritado. Você está velho. Hora de eu afogar a cabeça. A cerveja é mais forte que você. Pelo santo Dionísio, sobre o que você falou com Niki e Azontem à noite? Niki? Quem? Não se faça de bobo, eu te vi. Você acha que o pai dele vai simplesmente te aceitar na equipe dos verdes? Acha mesmo que pode entrar na pista e ganhar corrida sem treinar? Sem habilidade? Vá se danar. Talvez eu devesse procurar esse Niki e ouvir a oferta dele. Se você pode ganhar, Claridas, não deve ser difícil. Melhor você ir rezar antes. Vai precisar de toda sorte possível para sobreviver no hipótromo. Os deuses vão assistir e decidir. Você tem seus deuses e eu os meus. Veremos quem sai coberto de glória. A conversa acabou. Que os deuses te julguem no hipódromo. Não tem tumba não, né? Aí depois é isso. Tumbas 1 de 1 você fez. Aqui não. Tumbas. Aqui tem duas tumbas em cima. Aqui não tem né? Aqui não tem né? Aqui não tem. Olha o tamanho desse mapa. Olha o tamanho desse mapa. Os pombos estão agitados. O que incomodou eles? Um mau presságio. Como o carvão foi derrubado. Muito sangue. Onde está o corpo? O sangue está fresco. Que bagunça. A grade quebrou quando alguém passou por cima. O sangue está fresco. Jiren, tu genit! Jiren! Jiren, tu genit! 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 Não posso te deixar aqui. Vou te levar até Upelhas para os devidos rituais. Pobre Ruia Se você ao menos soubesse como fazer um pulo desses No que você se meteu? Animais com aparência humana caçam os fracos indefesos Não podemos dar mole para os chacais que atormentam a nossa terra Você é uma puta vida Pelos deuses Ruia O que houve? Jogaram ela para a morte lá da torre de pombos A sua carta Por que a mataram? Esse obrazão usado por Diminus, nosso mestre de armas Por que estava com ela? É o que logo vou descobrir Pobre Pobre garota Que você ande pelos campos de junco Diminus, estou procurando a Ruia Eu lá vou saber onde aquela camponesa está Talvez porque ela esteja com seu brasão Merda Bom, ela era só uma cadela egípcia Nada mais Por que fez isso? Na verdade, eu não queria matar ela Só queria dar uma lição pela desobediência Ela se recusou a ler uma carta para mim Se confesse para o Pelias Parece que quer o mesmo destino da Ruia Egípcio idiota Vou te ensinar a mesma lição que ela aprendeu Vem Tente A carta que ele mencionou É Mora Mora É Mora É Mora Que a cholo como seu lado Marca ela. Eu não tinha o gráfico, bê. Foi o Dhymnus? Sim. Ele matou a Rúia por simples crueldade. E morreu porque pensou que eu também era menos que gente. Que tragédia esse sentido. Tá pra baixo, tá apontando. Era uma garota inteligente e de bom coração. Eu vou a caverna, então. Lá não tem esse negócio, não. Isso aqui é mais que é a entrada ali dentro da caverna. Ou ali por baixo. Ah, abre o mapa. Essa caverna aqui, você entrou pra ver? Vai lá. Essa aqui. Ah, é essa aí. É essa aí que você... É aquela que é o Fiji? O Fiji? Para. Pera. Pera. Pera lá. Se não fosse dar uma olhada no YouTube, eu não achei essa tumba. Ah, mas é que enfim, ele é mais chato. Fumir com essa missão. Fumir com essa missão. É o que você quer, ele. O que você quer, ele é que não se torna a ser um tempo. Você está aberto, você está aberto. Não há mais. It's like this. It's like this. It's like this. Lobos! Blox! O galo, se inscreve! Saiam na frente! Alto! Não saia daí! Estou tão feliz por você vir me ajudar, senhor. Vamos te levar pra casa logo. Não tema. Ah, é claro. Obrigada, meu touro. Tchau! 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 Agora, onde parei? Tchau! Pera lá? Pera lá ou não? Não tá gravando? Finalmente! Mudança de plano, Heracles. Quem? Não importa. Criança, é hora de te levar pra casa. Eu não vou. Você viu os sacerdotes? Pura chatice. Não! Preciso ir ao Mercado Central. Ouvi falar de novos linhos persas. Preciso deles. Ou o quê? Eu vou gritar. E isso vai chamar os soldados. E, bom, mesmo se você sobreviver, o papai vai ficar bem irritado. Que Anubis leve tudo. Você é Sekhmetis farsada? Veio me testar? Como é? Bom, primeiro, temos que pegar... Esperava que alguém tivesse limpado essa água. Eca! Você conduz bem. Muito melhor que qualquer um dos meus guarda-costas. Sabe, se você quiser ir mais rápido, não tem problema. Não tem problema. Pulou na água. Está frio. Simplesmente adoro essa parte da cidade tão rústica. Dá pra sentir o cheiro no ar. Eles levam uma vida simples aqui. Pegasus mal pode esperar para me ver de novo. É claro que batizou a sua... Anime! Jovem senhorita, é tão bom te ver de novo. Como você pediu, ela recebeu novas ferraduras. Aí está. Foi tão difícil. E o meu pagamento? O acordo era te levar pra casa. Não pagar pelo seu cavalo. Tenho certeza de que meu pai não ficaria feliz por você discutir isso na frente dele, cuidador. É claro. Eu vou discutir isso com seu pai. Ah, Pegasus. Sei que sentiu saudades de mim. Sentiu sim coisa mais linda. Queria que tivesse asas. Hora de ir, guarda-costas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chega! Vou te levar pra casa, Princesa Kara. Ah, vocês brutos são todos iguais mesmo. Nunca posso me divertir. O seu dever é me levar para a minha casa, não é? Quem iria ficar sabendo? A sua consciência saberia, é claro. Olha aqui, guarda-costas! Ali é onde eu tive a minha primeira discussão com um soldado. Ele ficou grato, com certeza. Precisamos ir ao mercado para comprar linho. Vou te levar para a sua casa como seu pai mandou. E nada mais. Agora vamos. Você sabe que está destruindo as minhas chances de conseguir tecidos perfeitos. Existem tipos diferentes de linho? Você é muito mais sério que meus guarda-costas normais. Ande mais rápido, guarda-costas. Eu tenho nome! Bayek. Ah, você sabe o meu nome. Me lembro do nome de todos eles, sabe? Nome de quem? Dos guarda-costas. Mando presentes para as famílias às vezes. Cara! Cara! Sim! Se formos atrás dos seus tecidos, você ficará feliz? Mesmo? É claro! Muito obrigada, Bayek! Não saia daí! Você tem um olhar interessante. Obrigado. Enfim, estamos perto. Venha! Venha! Vamos negociar. Ahá! Finalmente! Esses tecidos são interessantes. Ah! Está tão pesado! Pode me ajudar? Tchau, até a próxima! Bayek! Pegasus! Roubaram meu cavalo! Fique! E não saia daqui! Oh! Oh! Estou aqui, Bayek! Papai, Pegasus estava mancando, então Bayek foi arrumar a ferradura dela. Foi bem rápido. Ah! Houve uma certa comoção, mas de acordo com a minha princesa, você é o herói do dia. Ele pode cuidar de mim para sempre! Por favor! Quanto custa para contratar um medjai permanentemente? Só estou aqui por pouco tempo. Uma pena. Me permita te pagar como um herói por um serviço heróico. Quere? La broche, hijo. Bayek! Você voltou para mim! Está pronto para ser o meu medjai pessoal? Ah, bom... Ah... Não! Vou continuar. Sabe... Fabi... Você é tão ingênuo, Bayek! Fico feliz de ver que você está... O melhor guarda-costas da cidade! Jesus! O melhor guarda-costas da cidade! O melhor guarda-costas da cidade! O que é isso? 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 Você parece entender algo de cavalos? Corrida de cavalo, mano. Niquias, quem é seu amigo? Corrida de cavalo. É seu pai aqui. Ele já correu com os Cláridas. Meu pai, Filócratis de Canopo. Filho de Temístocles de Canopo. Cresceu com Cláridas. Vamos ver como você corre, Barak. Niquias, fique perto. Talvez você aprenda algo. Falou. É bem... Certo. Olá, a corrida. Não. Corrida. É um vilarejo pequeno. É um vilarejo pequeno. Mas tínhamos bigas. Um legado do velho reino e dos faraós. Inveja essa liberdade. Cresceu com Cláridas. Olha as estátuas. Ícaro era um verdadeiro mestre das corridas. Alguém que Cláridas espera alcançar. Meu pai amava o Ícaro. Ele era o favorito entre os fi... Corredores. Vamos mostrar o seu talento a meu pai. Nem parece fazer esforço. Você nasceu pra isso. Se você correr pelos verdes, Tenho certeza que vamos vencer no hipódromo. Você nasceu pra isso. Nem parece fazer esforço. Rápido, Baeque. Rápido. Que velocidade. O que aconteceu? Tem algo errado. Pai! Depressa, Baeque! Niquias! Ladrões de cavalo! Aqui! Mas quanta audácia! Ela é minha égua mais vencedora. Eu preciso dela. Não vamos te decepcionar, pai. Vamos, homens! Esses ladrões de merda não podem se safar assim. A honra dos verdes depende disso. Pelos verdes! Fiquem de olhos abertos. Aquela égua é mais importante pro pai do que eu... Do que todos os cavalos. Por Filócratis! Por Saganaki! Por Saganaki! Por Saganaki! Dizem, Vanessa! Saiam da praia! Devemos estar chegando. Por Ícaro. Pelos verdes. Pelos verdes! 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 O que é isso? Você vai ver a diferença? Onde eu mexer? Que vez você me fala. Foi o que eu ouvi. Monta um hipopótamo. Montar um hipopótamo. Montar um hipopótamo. Vão os moradores? Vão os moradores. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Serapis, Deus da Majestade Divina e Senhor do Sol. Alguém colocou uma marca sobre você. O escorpião é o brasão de Serkete. Isso é muito perturbador. Alguém matou ele e retirou o estômago sagrado, ridicularizando um funeral digno. Ou talvez seja uma imitação grosseira. 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 Ou talvez seja uma imitação. Por Serapis, você conseguiu! Não acredito! Tinha certeza de que nunca haveria a Saganaki ou o meu filho de novo. Já entrou uma aqui no chão aí. Malditos azuis! Temos que ganhar deles na corrida. Mostrar a eles o que é vergonha e humilhação. Espero você de verde na corrida, pare-te. Vou dar o meu melhor. Jack, você quebra o chão e entra. Ele se geria. Ele se derrima. Ele se derrima. Ele se derrima, não é? Não, o negócio, olha-te. O que é o chão? Ele se derrima! O que é isso? 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 O que é isso?